Olha, gente, tadinho do Sofismar Maior, olha o nome do fake, ele tá com fome, tadinho, ele não quer que eu mostre meus doces, tadinho, gente, vamos fazer uma vaquinha pra comprar doce pra levar pra casa dele, na casa dele não tem nem bala, judiação, tadinho, ele tá com fome, judiação. Os bolos que eu compro, ele fica com inveja, meus presentes ele comenta, tudo ele tem inveja de mim, gente, eu tenho um fã, eu gosto muito de fazer compra, né, e ele se incomoda, gente, como ele se incomoda com as minhas compras, você tem que ver, gente, nossa, eu fico beto. Gente, eu não ia mostrar, eu não ia expor, mas olha o grau da doença do ser humano, tô rindo aqui pra não chorar, sério. A pessoa é tão obcecada por mim, olha o que ele escreveu, gente, ninguém mandou nada pra você, sua tonta, somente nós dois, olha isso, olha a loucura, o grau da loucura do ser humano, obcecado por mim, olha o que ele escreveu, ó, aqui também ninguém apareceu há dias, você se esqueceu de chamar seus friends fake. Olha isso, pessoa louca, louca da cabeça totalmente, zureta. Ficou com medo, gente, olha isso, será que foi ele que mandou? Será que eu tô louca? Será que um monte de pacote que chegou na minha casa foi alucinação? Será que o correio é alucinógeno também? Não é possível, né? Olha que absurdo, gente, ele não trabalha, não estuda, não faz faculdade, não tem registro na carteira, não faz nada, ele fica o dia inteiro nas minhas redes sociais me perseguindo, é onde eu vou, no trabalho, quer saber onde eu trabalho, é onde eu estudo, quem são meus amigos, sério, gente, eu tô com medo, por isso que eu tô compartilhando com vocês, isso aí não é normal, isso aí não é normal, gente, isso aí é doença, precisa de tratamento, por isso que eu tô falando, entendeu? É uma obsessão, gente, doentia, fica com raiva quando eu compro as coisas, ele fala que não quer, não quer, ele manda mensagem me xingando quando eu compro as coisas, olha aí. A minha família fala pra mim não ligar, e o Maurício fala que ele é louco, que não é pra mim dar atenção que você é uma pessoa que tem muita inveja do meu trabalho como blogueira, mas eu não sei o que eu posso fazer, isso aí não é normal, né? Como diria Luiz Bart, do Cidade Alerta, né? É, meu amor, na rede social tem gente pra tudo, pois é, meu amor, concordo.